Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Depois daquela maquiagem, né? Hoje eu me maquiei pra gravar vídeo pra vocês, então... Eu já fiz o que eu tinha que fazer, já vou retirar essa maquiagem, porque eu tô suando aqui na minha condenada, aqui tá muito calor, certo? E não dá pra ficar de maquiagem o dia todo, porque você passa a mão e a base fica na sua mão, né? Neste nível, né? E aquelas... Qual foi os produtinhos novos que eu comprei? Comprei esse produto aqui, tá? Ele fala que é um gel facial, pele off, ouro, argila, branca, tá? Ele fala que ela auxilia na revitalização facial, careamento da pele, removação de cravos, tá? Uso externo. Comprei isso aqui, ele é da Dermachem. Eu gosto muito dos produtos da Dermachem. Todo mundo que vai acabando, já compra um outro produto diferente pra poder estar trazendo pra vocês. Esse aqui é da Dermachem, tá? E, se eu não me engano, porque eu arranquei o preço, eu acho que eu paguei R$9,90, R$10,00 nesse negocinho aqui, tá? Eu comprei na farmácia, no dia que eu fui pra ilha. Que eu entrei na farmácia pra comprar, foi o quê, meu pai? Pra comprar um remédio pra coluna e sair de lá com o produto pra pele. E não comprei o remédio da coluna. Por quê? Porque eu sou dessas, tá? Então, ela falou aqui que ela é uma argila ouro com argila branca. Assim a gente espera, né? Esse aqui vai ficar pra última etapa. Comprei também esse esfoliante, tá? Esse aqui é de rosa mosqueta. Eu tenho esse daqui, que já tem resenha pra vocês, tá? Que esse aqui é o de carvão com pedras vulcânicas, tá? Que é esse gel aqui esfoliante. Que já tá acabando já, por isso que eu comprei outro. Que também é da Dermachem. Esse daqui eu paguei R$10,00 aonde eu comprei. E esse daqui, que é o de rosa mosqueta, Eu paguei nele R$12,99. R$13,00, tá? E também fui lá na farmácia. Então, a gente vai testar ele. E como eu estava sem demaquilante, Eu precisava comprar demaquilante. Eu achei esse produtinho aqui, Que é uma água micelar. Da Dermachem também. E também me custou R$12,90, tá? Porque ele fala que ele é demaquilante, Ácido irarônico. Vai minha língua bolar. Ele contém miacimanida e oligoalimentos, tá? Negócio desse. Ele tem 250 ml. Então, esse aqui foi os produtos novos Que eu comprei essa semana, tá? E vamos lá, né? Bom, eu vou... É. Prender esse cabelo que ninguém merece calor. E... Vamos que vamos. Esse é o ritual que eu faço. Toda vez que eu estou maquiada, Que eu vou tirar a maquiagem. Então, eu comecei a fazer Esse tipo de rituais assim, tá? Desse jeito. E... Sai, touca. Pega aqui meu... Minha paradinha aqui. Nunca fica limpa, assim que tá suja. É impressionante. Tirar o resto da base logo da paradinha aqui. Bom, eu vou começar com essa paradinha aqui. Tá aqui, ela fala que ela é uma água micelar, tá? E ela é demaquilante. Auxilia na removação da oleosidade e na remoção celular da pele acrílica sem agredir, certo? Ela contém ácido salicílico e iões, tá? É uma água micelar da Dermachem. Eu vou sacudir, porque pede pra sacudir, pra misturar umas paradinhas que tá aqui dentro. Sacode, 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 sacode. Vou abrir. E é bem cheirosinha, tá? E no meu algodão. Que o meu algodão não é algodão chique, nem nada, né? Aqueles algodão de gente chique. Não é meu algodão de pobre meio, que não tira da caixinha e ele sai assim. Vou começar a retirada, como eu faço sempre, pelo zóio. Então vamos lá começar a tirar a nossa maquiagem. Ponto bom nele. Não arde os olhos. Já gostei. Olha aí. Ele limpa super bem. São minerais que recebem processo de ionização e formam iões, que atuam como catalisadores de funções enzimáticas e aceleram reações na forma iônica. Os átomos passam a barreira das células da pele pelo transporte ativo. Cada ion tem sua função específica, mas além de nutrir a célula, elas potencializam a ação do ativo. Com isso, o ativo vai ser muito mais portente em sua função. Bom, meus amores, primeira etapa já concluída, tá? Que é a parte do demaquilante para tirar a maquiagem. Eu achei que retirou bastante. Ele não ardeu os olhos, né? Eu, geralmente, o demaquilante, dependendo da máquina, ele dá aquela ardência no olho, mas ele não deu. Conseguiu retirar toda a sombra do meu olho, principalmente a base, né? E minha pele está bem refrescante, que é o sensacional, tá? Está bem refrescante mesmo, gostei, né? E eu vou agora passar para a segunda parte, que é lavar o rosto, tá? Eu vou usar esse sabão aqui, tá? Que ele é um sabonete micelar, ele é ácido hidrolônico, aloe vera e algodão, tá? Ele é rico em vitamina C. É... ele é que... fala que ele é antes da make, ele é prime preparador e depois da make. Ele também pode ser usado como demaquilante. Depois lavado, vamos para a nossa esfoliação. Eu vou usar o esfoliante de rosa mosqueta da Dermachem, tá? Gente, esses produtos da Dermachem são sensacionais. Eu... como eu falei a vocês, vai acabando e eu vou comprando. Então, toda vez que eu comprar um produto novo, né? Eu trago para vocês, para vocês aí escolher os qual é o melhor que se adapta aí, se adapta aí no seu dia a dia, tá? Então, vamos lá. Eu vou usar isto aqui. Eu vou... não, eu achei um pouquinho no rosto. Só para ajudar. Esse aqui não é aquele. Esse aqui demora um pouco mais, tá? Só para poder ajudar. É água, tá, gente? E ele é assim. Eu vou passar com esse lado de cá. Ele é assim. Ele é um gelzinho com umas... Tipo umas pedrinhas, né? E uma coçinha meio rosada. Eu vou passar aqui, passar aqui. Ele tem... você sente... Pequenas areazinhas. No rosto. Ai, Lili, você está passando um negócio de sentido errado, né? Assim que passa, tá? Você passa do seu jeito e eu passo do meu. É bem? Eu vou passar do meu rosto todo, tá? Fazendo massagem. Você pode passar com a mão, pode passar com isso aqui, pode passar com o que você quiser. Eu estou adorando usar isso aqui. E fazer aquela esfoliação. Já fiz a minha esfoliação, tá? E agora eu vou lavar o rosto e enxaguar. Vocês viram que fica, ó. Esse aqui dá pra ver realmente os pontinhos de areia, não. É... Parece areia, tá? Você passa a mão assim, ó. Parece areia, né? Mas não é areia. É o quê nesse negócio aqui? Ah, com esferas de coconut. Esse aqui é um gel esfoliante rosa mosqueta com esfera de coconut. O outro é esfera vulcânica. Esse aqui tem as esferas de coco. É tipo uma areazinha, gente. É limpeza intensa e hidratação, tá? É... Gel esfoliante pra rosa mosqueta com iões, tá? E com as esferas de coconut. Então, eu já fiz toda aqui a minha esfoliação. E agora eu vou retirar esse gelzinho do rosto pra vir aí com nossa argila. Gente, eu vou sacudir. Eu tinha um produto aqui que eu não me lembro da que era. Que era pra fazer resenha pra vocês. Eu não consegui fazer resenha. E eu não achei mais desse produto na loja, tá? Que era um... Uma máscara de ouro, tá? E a primeira vez que eu usei, eu não sabia que tinha que sacudir. Eu acabei fazendo tudo errado. Então, eu vou sacudir. Ai! Então, eu vou sacudir essa bagaça aqui. Pra poder misturar as duas coisas que tem na frente. Porque como é ouro, tem que ser dourada, né? Então, eu vou sacudir bem. Pra fazer essa mistura. E vamos lá passar no rosto. Eu vou passar com o dedo mesmo, porque eu não sei onde é que tá a minha espátula. E olha. Ela é um creminho, um gel. Que eu enfiei o dedo no olho com gel. Você vai passar em todo o rosto limpo. Tá? Limpo, lavado. Né? E eu lhes pede pra deixar por 30 minutos. Não sei se esse aqui seca no rosto. Eu não sei. Eu vou ler aqui pra ver. Gente... É... Eu tô passando. E é a primeira vez que eu uso esse daqui, tá? Eu tô sentindo uma ardência aqui assim. Tardem. Demachem. Demachem. Vamos lá. Eu vou passar aqui. Ai... Tá ardendo. Tá ardendo. Tá ardendo. Peraí. Deixa eu tirar. Tá aqui. Não é aqui que tem o olho. É aqui. Aqui que eu passei. Aqui assim. Tá. Tá ardendo. Uma ardosinha. Umas pinicadinhas. Gente... Ai, Demachem. Não sei porque que eu fiz a esfoliação primeiro. Mas eles pedem aqui pra poder passar com o rosto limpo. Uma camada espessa do produto. Espalhando uniformemente com os dedos. Aguarde 30 minutos antes de removê-lo. Né? No sentido de baixo pra cima. Após o uso, lavar o rosto com água ou limpar com água micelar. Eu não sei se eu vou aguentar aqui ficar os 30 minutos porque tá ardendo. Aqui já parou de arder, mas aqui assim tá ardendo. Vamos ver. Já volto. Bom, meninas, eles passaram mais ou menos uns 15 minutos, tá? E como eu falei pra vocês, tá ardendo. Como é que eu posso explicar? Tá pinicando. Pinicando. Não é pra ficar assim, tá? Nem o banho de ouro de 2 reais que eu já usei não ficou desse jeito. Eu não sei se é da marca. Eu não sei se foi porque eu fiz a esfoliação primeiro, tá? Pode ter... Essa parte aqui de baixo já parou de arder, tá? Só tá aqui levemente aqui a parte do nariz e aqui assim. Então eu vou retirar e futuramente eu vou testar sem passar nada antes isso aqui pra ver se vai dar a mesma reação, tá? Eu vou retirar, eu vou usar água micelar pra retirar ele, tá bom? Não vou esperar o skinzer, não. Eu vou usar água micelar pra tirar. Bom, gatinhas, retirei o argila geofacial pele ouro e argila branca do rosto, tá? E não esperei os 30 minutos, porque meu rosto, eu tô limpando com a toalha e ele tá sujo de ouro. E não esperei os 30 minutos, falei pra você porque começou a arder, então eu não esperei os 30, tá? Mas depois eu vou fazer um teste. Sem ter lavado o rosto com esfoliante, sem nada, eu vou fazer o teste novamente, tá? E qualquer coisa eu posto lá no meu Insta. Vem cá, meu filho, vem. Eu quero saber porque você tá... Ah, já sei que foi. Foi a máscara onde eu limpei o dedo. Opa! A parte que eu limpei o dedo da máscara de ouro. E tá. Né? Então, esse daqui, eu não vou avaliar ele muito, não, porque eu falei pra vocês, ele ficou ardendo, então eu tive que tirar, tá? Mas esses dois aqui, eu amei o resultado, tá? Principalmente o demaquilante, né? E geralmente eu compro água micelar pra ser como demaquilante. Esse daqui, eu amei, né? Não arde os olhos, não deixa a pele oleosa. Que tem demaquilante que deixa você sentir a pele oleosa. Minha pele não ficou oleosa. Tirou super bem a maquiagem, tá? Já o gel foliante, eu senti uma suavidade, uma refrescância no meu rosto, maravilhosa, tá? Pra completar aí o nosso skin care, eu vou usar o sério da Maxi Love, tá? Esse daqui, se eu não me engano, é o Vitamina C, porque dona Agatha não pode ver um rótulo, um adesivo que ela quer arrancar. Então ela arrancou esse aqui, que eu sei o que é o 10 em 1. E esse daqui é o Vitamina C da Maxi Love, que é um sério, tá? Então, eu vou fechar a minha rotina capilar com ele, né? Aí, uai, nossa hidratação, que, gente, deixa a pele simplesmente sensacional. Muito bom esse sério aí da Maxi Love, Vitamina C, tá? Então, esse aqui é o vídeo pra vocês, tá? A minha rotina de como eu tiro a maquiagem, como é que eu trato a minha pele depois da maquiagem, tá? É sempre essa rotina que eu faço. Eu faço um mini skin care, né? Pra retirar aí. Mesmo que minha maquiagem seja básica, seja uma coisa simples, eu sempre faço desse jeitinho, tá bom? Se gostaram, não se esquece de se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta, tá certo? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores. Tchau, tchau.